Música O Agenda UERJ dessa semana começa em ritmo de samba. Prova disso é mais uma atividade que eu menageia o gênero dentro da nossa universidade. O curso 100 anos de samba Rio Geografia na UERJ. Estudo histórico e musical sobre o samba vão permear as discussões do curso, que é gratuito e é do dia 16 a 25 de novembro, a partir das 18 horas. Álbuns de bebê, cartinhas da avó, camisas fichadas do tempo do colégio. Quem é que nunca teve o seu eu marcado através dessas representações, não é? Toda essa pluralidade é abordada na exposição Plexos, de Camila Valadares, que passa a ocupar a Galeria da Passagem aqui, no Centro Cultural da UERJ, a partir de quarta-feira, dia 16, e vai até o dia 6 de dezembro, sempre das 9 da manhã às 8 da noite. Vale a pena conferir. A UERJ recebe na quinta-feira, dia 17, o Seminário Internacional sobre Gestão de Qualidade e Segurança do Paciente, em hospitais universitários e de ensino. Representantes da Anvisa e do Centro Universitário de Nice, na França, já são presenças confirmadas. O seminário acontece na quinta e sexta-feira, aqui na Capela Ecumênica. Também na quinta-feira acontece o Encontro Canteiro de Obras, que é uma conversa sobre processos de criação de quatro artistas e poetas. O encontro acontece aqui, no Auditório Cartola, no Centro Cultural da UERJ, às 19h. O ciclo de debate Serviço Social na América Latina começa nesta quinta-feira, dia 17. Serão sete encontros abordando diversas temáticas pelos professores convidados. Sempre aberta ao público no Auditório A, nono andar, a partir das cinco e meia da tarde. Não perca! Por que ser padrão? Se você pode ser expresse. É esse o slogan do processo seletivo 2017, da empresa Júnior da Faculdade de Comunicação. A missão? Comunicar você ao mundo. As inscrições são feitas pela página do Facebook. Não deixe de participar. Se expresse! E não esqueça, para divulgar o seu evento é muito fácil. Mande um e-mail para a gente. Não deixe de participar. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus